Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique das Chaves, mostrar para vocês mais um serviço top, mais um serviço finalizado, olha que bacana pessoal, a gente está aqui em uma Mercedes C63 AMG, o cliente precisava fazer a cópia de uma chave, trouxe para a Boutique das Chaves, o resultado é esse, agora ele tem duas chaves, essa chave funciona, essa chave funciona, a gente já fez toda a codificação, tudo bonitinho, o carro já está funcionando, dando partida e é mais um serviço finalizado, uma Mercedes C63 AMG, carro muito top, carro muito bacana, estou com as duas chaves aqui, eu vou ligar o carro com as duas chaves, vou pegar primeiro a original dele, essa é a original, vou colocar aqui no módulo EZS, a gente insere a trava de direção e a recolhe, vou tirar para vocês verem, olha o barulhinho, vou colocar, está vendo, a trava reconheceu a chave e recolheu, o volante está liberado, a gente acende o painel, opa, mais um para acender, a gente acende o painel, o painel acende direitinho, sem nenhuma mensagem de erro, a gente vai dar na partida e olha o roncão do motor, olha que bonito, que top pessoal, essa é a chave original dele, agora a gente vai ligar com a nossa, que a gente acabou de fazer, olha, nossa chave, padrão original, tudo bonitinho, vou colocar aqui, a trava vai recolher, recolheu, acendemos o painel, nenhuma mensagem de erro, vamos dar partida, e é isso aí, olha que bacana, beleza? Beleza? Precisa fazer uma chave de Mercedes? Chama a gente no WhatsApp, nosso WhatsApp está aqui em cima, passa ano, modelo, a gente vai te passar o orçamento, falar se dá para fazer ou não, e trazendo o horário, traz o carro para cá, o resultado é esse, chave pronta, funcionando, serviço muito top, chave codificada, é aqui na boutique da Chaves, vem para cá, valeu pessoal, obrigado!